E essas minhas, oh lá lá, e eles ocupam, e eles dobram. Para o próximo Tony Stark, eu confio em você. Diga, edit. Aguarde análise de retina e biometria. Análise de retina e biometria aceita. Oi? Oi, Peter. Eu sou o Edith, o sistema de defesa e segurança de realidade aprimorada de Tony Stark. Ele fez você para mim? Não, mas você tem acesso a todos os protocolos do Tony. O show. Gostaria de ver o que sei fazer? Edith significa, eu disse que ia terminar herói. Tony amava abreviações. É, amava. Eu tenho o controle de toda a rede de segurança global Stark, incluindo satélites de defesa e acesso a todas as grandes redes de telecomunicação. A história dos anos estão melhorando. Beleza, é irado. Pode substituir mais dinheiro para mim? A M.J. está mandando mensagem? Mãe, você e o papai não vão... Oi, querida. Não, não olha para lá, não faz isso. É errado. É errado. Estou com saudade. Eu mais. Tchau, tchau.